O que você tá mexendo aí? Hã? O que você tá olhando aí? O que você tá fuçando? Nada! É... Não tô fazendo nada! Você não tomou pinga não, né? Não! Só experimentei aquele pouco, ué! Hã? Tá bom, hein? Não, senhor, ué! Tô vendo! Tô acompanhando tudo, de perto! Tá tudo bom, vai! Tudo bom, e você? Tudo bom! Como é que você tá? Tá com frio? É frio, hein? Frio, né? Você não tá sem brusa, vai! Eu tô! Tô sem brusa! Não tô com frio, não! Tá bom, então! Tá bom! Seus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo! Um milhão de reais toda sexta-feira! Clica no link do nosso perfil e participe!